Oi galera, beleza? Vou fazer hoje um vídeo, um ano casa container, mais de um ano, um ano e meio que a gente já está aqui na casa container O que tivemos de problema e o que eu já fiz para melhorar algumas coisinhas Muitas coisas eu nem mexi ainda, né? A dry oak foi danificada devido a uma chuva gigantesca que teve, falha no calheiro Então tem algumas coisinhas que houve correções e teve coisas que eu deixei sem mexer Então, coisas mais urgentes, que foi corrigida Ancolhagem dos containers, todos amarradinhos Iluminaçãozinha, tal, normal Eu vou mostrar uma foto, vou ver se consigo pôr Não, vou tentar fazer aqui, não sei se eu vou conseguir Não sei se eu vou conseguir fazer aqui pra vocês Eu falei sobre a calha, né? Eu acho que eu consegui colocar a imagem mais fácil Na calha ali, eu fiz um fechamento melhor Eu vou mostrar a imagem que é mais fácil E faço um áudio depois Que eu não vou conseguir Não anda a casa container aí Ainda não coloquei o tanque para Dona Onça Por que eu não fiz o tanque ainda? Falta de tempo e dinheiro Eu preciso corrigir a altura de canos Aqui na lavanderia do container Fiso legalzinho, tem ralo, tem tudo Aqui o ralo é assim Tem o ralo Nunca me deu problema Mas o que me dá um probleminha aqui Foi a altura desse cano Ficou fora de padrão Às vezes vem água aqui da máquina Ele Vem com tanta pressão Que Não consegue subir aqui Às vezes sobe nesse caninho aqui Olha pra ver ali Até tá meio úmido aqui A mulher colocou uma meia Então aqui eu preciso Tirar Essas quatro lajotas Eu vou tentar Tirar ela Cortando o drywall Pra tentar reaproveitar Caso não dê pra reaproveitar Vou ter que refazer essa parte aqui Vou colocar um reforço por trás Acabei não fazendo reforço por trás Também não tem Não fiz móveis da casa container aqui ainda A parte da lavanderia Então é isso aí Vamos ali pros outros lados Escritório também não fiz ainda Não vou nem mostrar No ano ainda Casa container Banheiro Nenhum problema até hoje Torneiras funcionando perfeitamente Basos também Nenhum problema De alguma queda de peça Nada Um ano de casa container Tudo tranquilo Um ano e meio já Outra coisa que pra escada Não mexi ainda na escada Aqui Eu vou fazer um corrimão diferente Mais fino Mas vou fazer um corrimão aqui Mas também Agora não vi nenhum problema Duro que eu não tenho como Eu não tenho o termômetro A laser aqui Mas por incrível que pareça A escada está quente Dá pra sentir no pé Por que que esquenta Mesmo não bater no sol Condução do calor do ferro Deixa eu ver aqui pra trás Minha bagunça Minha bagunça Então aqui Banheiro também Aqui nenhum problema O único problema Que tivemos até hoje Foi A veração do Do box O pessoal tinha Dado uma erradinha Da minha desigência E corrigida Tá perfeito Então box Aqui ainda vou colocar um espelho E mais iluminação Nesse um ano Vidro Na real Tá tudo sujo Que caso Coisei lá por fora Pra fazer a pintura E tô fazendo a pintura Lá por fora Então acabei sujando Tudo o vidro Drywall A véia tá aqui Oi Dá oi Vou cortar no vídeo Drywall Nesse ano Nenhum problema Grave No meu Na parte de piso Se vocês verem aqui Uma montagem Teve alguns pontinhos O pessoal montou errado Cortou errado E não substituiu Aí é uma outra briga Com o fornecedor De quem fez isso Mas É coisa simples Coisa que dá pra tolerar Por enquanto Então parte de drywall Perfeito Um ano Uma coisa Que eu colocava Uma coisa Que foi muito errada Aqui na obra Aqui na obra Aqui dá pra ver Uma fita Não sei se no vídeo Era pra ver Mas tem uma fita Que Mastigou pra dentro Na obra O que o pessoal fez Fez errado aqui O acabamento Quer dizer Não teve Não teve Não conseguimos Dar um bom acabamento Em alguns trechos Do drywall Aqui Lá em cima Está fechado Aí o pessoal Conseguiu colar Mas o pintor Não fez as coisas Direito Deu uns BO Coisas que a gente Vai fazer no futuro Algumas correções Porque Nesse trecho aqui Onde que está aqui Eu vou cortar E fazer uma outra porta Porque Essa porta será Reutilizada Pra outra coisa Aqui eu vou fazer Uma escada Pra subir Pro outro piso Vocês estão vendo Cadê o acesso Do terceiro piso Não existe ainda Então Onde eu estou aqui Vai ser uma escada Assim Aqui vai ser Uma escada Pra lá Pro último piso E daí aqui Nesse Cômodo Que está vago Vai ser Uma Uma porta Pro quarto Aqui eu vou fazer Uma sala de TV Mais íntima Pro casal Então é isso Um ano aí Eu pensei Putz Essas paredes Esse frigideiro Aqui onde a gente passa Vai estourar demais Estourou um pouco Mas Está resistindo Sensores De presença Para ligar as luzes Aqui também No drywall Saiu fita também Descolou um pouquinho A fita Mas também O tamanho Dessa parede aqui E os pintores Foi meio burro Não sabia trabalhar Direito com Com drywall Quem for fazer Drywall Não deixe o pessoal Usar a máquina Tudo na Tudo na lixinha Na mão mesmo Então Esse cara aqui Falta só o corrimão Mas está suave Lá atrás Eu não vou mexer Para os Está Como vocês viram No vídeo ali Da escada Está lá o andame Está lá as bagunças Ainda que eu vou mexer ainda Eu acho que é isso Um ano Um ano de casa Container aí Bem aproveitado Uma dica Que eu vou passar Para o pessoal Bem importante Todas Todas as paredes Do container Onde se tiver drywall Coloca Revestimento De lã de vidro De lã de rocha Qualquer um Mais fácil Revestimento Por que? O ferro Como eu já disse Para que pareça Vou colocar Porque não Dá até para saber Onde tem os ferros No piso aqui Onde está quente O ferro Do container Ele esquenta E acaba Conduzindo calor Igual a escada Hoje está um pouquinho quente Tudo que eu não tenho O termômetro Está mostrado Para vocês Se não mostrava Mas a escada O ferro está quente Porque ela tem que estar ligada Com os Aqui embaixo Tem um ferrinho cruzando E tem mais A solda no container ali Então ele transmite calor Conduz calor Então é isso aí Um ano de casa container Ainda tem muita Coisa para mexer ainda Mas já estamos morando Com muita qualidade Uma coisa Que eu quero Ainda colocar Uma coisa Que eu ainda quero Colocar ainda Possivelmente O ano que vem Agora É só Colocar o ar-condicionado Pelo menos No quarto Do casal Aqui Da filha Também Pelo menos Duas máquinas De ar-condicionado Para dar um conforto A mais E apagar a luz Uhul Mas isso aí Pessoal Dúvidas aí Deixem nos comentários Que eu vou respondendo Um a um Dentro do tempo Possível Um a um Dentro do tempo